A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que um evento desse, talvez, um dos primeiros efeitos, seja despertar reflexão. O primeiro passo é diminuir mesmo a quantidade de poluente jogado no nosso ar. E, em segundo lugar, poupar a nossa água e começar a cuidar da água, porque sem água não tem vida. Eu acho que é esclarecedora, direta, objetiva. Está bem claro, dados concretos. Música Muitos desses animais, eles cavam buracos na floresta e enterram a semente. Então, na época em que não tem o fruto, eles vão lá no esconderijo deles. Agora, vocês acham que os animais lembram todos os esconderijos que eles cavaram? Não. Quando chove, o que acontece? Nasce uma árvore. Então, os animais são responsáveis por serem os jardineiros da nossa floresta. Música Com o Insta4Fun e o apoio do Planeta Sustentável, da National Geographic Brasil e da VejaRio, foram postadas mais de 7.200 imagens. São coisas que jamais farei, não cabem na medida do meu coração. Essa relação que a gente passou a ter, tornou também essa organização dessa InstaWalk hoje aqui no Planeta no Parque, em plena Rio+, uma coisa emocionante. Alô, ser humano, se liga no Planeta! Música 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 Música